A gente está acompanhando e a gente vai ver as implicações jurídicas aí dessa decisão do Tribunal de Contas do Estado porque depois que o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro recomendou por unanimidade a rejeição das contas de 2016 agora esse assunto vai ser analisado pela Assembleia Legislativa e sobre isso eu converso com o Bernardo Menezes que está lá na Alerj. Bernardo, como é que repercutiu esse parecer do TCE por aí? Cecília, boa tarde para você, boa tarde a todos. Tão logo a notícia da rejeição das contas do Governo do Estado saiu lá do Tribunal de Contas, a oposição aqui começou a se movimentar. A primeira reação veio da bancada do PSOL que recorreu da decisão da mesa diretora de rejeitar os pedidos de impeachment contra o governador Luiz Fernando Pesão, uma decisão que havia sido tomada pelo presidente da Casa, deputado Jorge Piscene, na semana passada. Além disso, a bancada do PSOL entrou com um novo pedido de impeachment, mas dessa vez baseado no parecer do Tribunal de Contas do Estado em tudo que foi levantado ali, aquela questão do não cumprimento do mínimo constitucional, nos gastos da saúde, enfim. Toda essa argumentação, todos esses pontos que foram levantados na análise do Tribunal de Contas foram trazidos para esse pedido de impeachment da bancada do PSOL que agora deve começar a tramitar aqui na Casa, mas a gente sabe que também é uma decisão política, é preciso uma análise da Procuradoria e uma decisão do presidente da Casa em relação a isso. E agora em relação aos prazos, o que acontece? Assim que esse parecer do TCE chegar até aqui à Assembleia Legislativa, a presidência da Casa, a mesa diretora, vai encaminhar isso para a Comissão de Finanças e Orçamento, que tem um prazo regimental de 60 dias para dar um parecer sobre essa análise do Tribunal de Contas do Estado. Depois que esse parecer é feito, o processo vem aqui para o plenário e aí é uma decisão política. O que a gente viu o Tribunal de Contas do Estado fazer foi uma decisão técnica em relação às contas, mas a análise que vai ser feita aqui a gente sabe que é política. Tive a oportunidade de conversar com interlocutores, além de conversar com a oposição, conversei com interlocutores do Palácio Guanabara, aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e a análise que eles fazem é o seguinte, que faltou, na opinião deles, o entendimento das circunstâncias em que o Estado do Rio estava passando no ano de 2016, a queda na arrecadação. Esse foi, inclusive, o posicionamento do Palácio Guanabara, com quem a gente teve a oportunidade de falar, recebemos uma nota em relação a isso. Enfim, de qualquer maneira, já começou essa movimentação. A oposição entende que essa análise do TCE é mais uma pressão em cima do governador, enfraquece a figura do governador, já a base entende que é preciso de uma discussão política aqui dentro da casa, inclusive para, se for o caso, reverter essa impressão. Mas vamos ouvir o que disseram oposição e base do governador. Sem dúvida alguma, a situação do governador é insustentável, porque a decisão técnica do Tribunal de Contas confirma aquilo que a gente já vem denunciando há muito tempo. Não investiu o mínimo constitucional da educação, no que diz respeito ao repasse do Fundeb, não investiu na saúde os 12%. Então, isso é crime de responsabilidade e é, sim, caso de impeachment. Importante dizer que as contas de 2015 não foram votadas ainda. E a justificativa do estado de calamidade foi negada hoje pelo Tribunal de Contas. Então, evidentemente, agora, tecnicamente, além de politicamente, a condição do governador é insustentável. A bancada do PSOL está recorrendo à anulação do pedido de impeachment na mesa de leitura e está entrando com um novo pedido de impeachment, agora baseado na decisão do Tribunal de Contas, porque esse governo não se sustenta mais. Eu tenho certeza que vai haver o pedido de impeachment, mas tenho certeza também que a base não vai aceitar, por conta exatamente da dificuldade que o governador teve na gestão do Caixa no ano passado. Repito que foi um ano atípico. Nós tivemos aqui dificuldades, sobretudo por conta dos arrestos, que a justiça permitiu e, dessa forma, tivemos aqui essa dificuldade na gestão das contas de 2016. Acredito que o parlamento vai dar palavra final nesse ponto, aprovando as contas do governador e rejeitando aqui qualquer pedido de impeachment. Obrigado. Obrigado.